Tradicional hotel no centro de Jacinto Machado, o Zanatta Palace Hotel oferece comodidade e conforto aos seus hóspedes. São 48 leitos, com capacidade para 60 pessoas. Em nossa estrutura, você vai dispor de apartamento com ar-condicionado, internet, um rico e saboroso café da manhã, restaurante, garagem coberta e fechada e TV a cabo. Zanatta Palace Hotel, onde você vai se sentir como se estivesse em casa, em frente à Igreja Matriz de Jacinto Machado, esperando por você.